O Saber Direito desta semana é com o professor Danilo Montemurro e o curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto é só mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando tvjustiça.jus.br Olá meus amigos, minhas amigas, meu nome é Danilo Montemurro, advogado e professor. E no Saber Direito desta semana nós estamos falando sobre as ações de família, sob a luz do novo Código de Processo Civil. Nesta semana, na aula passada, nós falamos sobre o capítulo das ações de família, capítulo esse inaugurado e inédito pelo novo Código de Processo Civil, pelo Código projetado. Falamos também sobre o polêmico Instituto da Separação. Na aula de hoje, nós falaremos sobre as ações de família, mas iniciadas, promovidas de forma consensual, de forma amigável, ou seja, aquelas ações inseridas no capítulo das jurisdições, do procedimento das jurisdições voluntárias. Muito bem, pessoal, o primeiro artigo do capítulo das jurisdições voluntárias, aliás, o procedimento de jurisdição voluntária, ele vai tratar de procedimentos de natureza não contenciosa, ou seja, de procedimentos que não há litígio, as partes iniciam amigavelmente. E há existência desse procedimento porque certos atos da vida civil, certos atos particulares, é necessário que você tenha a benção do Estado, é necessário que você bata a porta do Estado e peça a sua autorização para praticar algum ato. Por exemplo, o divórcio. O divórcio, se você pretende se divorciar, não é simplesmente vai até o cartório, onde está assentada a sua certidão de nascimento e fala para o escrivão que você não quer mais casar, que as partes se acordaram, que vocês se separaram e para ele averbar ali o divórcio. Não é assim que funciona. Você necessariamente precisa de um procedimento, você precisa de uma autorização do Estado, autorização da lei para que você tenha, para que você alcance esse objetivo. Você tem duas opções, eu dei o exemplo no divórcio, você tem duas opções, ou pela via extrajudicial, um instituto novo trazido recentemente para o nosso instituto jurídico, e você tem a via judicial. Na via judicial você bate as portas do Estado e na extrajudicial você resolve por via de escritura pública. O procedimento da jurisdição voluntária, ele iniciou aí uma teoria, uma teoria de que, na verdade, jurisdição voluntária não é jurisdição, que jurisdição voluntária é um ato administrativo, é um ato de que você usa o poder judiciário, usa a máquina do poder judiciário, para um procedimento meramente administrativo, uma vez que não há litígio, uma vez que não há uma decisão judicial dizendo o direito sobre uma das partes. A teoria moderna, e isso é bom vocês saberem, até por uma questão de prova de concurso público, a teoria moderna entende que não, que jurisdição voluntária é sim jurisdição, que jurisdição voluntária tem partes, que jurisdição voluntária tem o dizer, o direito, e, principalmente, jurisdição voluntária pode se iniciar um processo de forma consensual e nada impede que, no meio do caminho, ele se converta em litigioso. Um exemplo clássico do que eu estou falando é a alienação judicial. A alienação judicial é um dos procedimentos de jurisdição voluntária que se inicia de forma consensual, mas no meio do caminho pode ser que seja, pode ser que haja aí um litígio entre as partes, por exemplo, o valor do bem. As partes podem discordar, pode haver um dissenso com relação ao valor dos bens, tornando aquele procedimento que se iniciou consensual e litigioso. Portanto, a teoria moderna, a teoria atual, admite que sim jurisdição voluntária é jurisdição, ela diz o direito. E no capítulo da jurisdição voluntária, ele é dividido em algumas sessões. A sessão 1 trata das disposições gerais, a 2 trata da notificação e interpelação, a 3 trata da alienação judicial, e a 4 trata de divórcio, separação, extinção de união estável e alteração de regime de bens, tudo lembrando pelo viés consensual. Aquele aluno mais atento deve estar percebendo que o capítulo da jurisdição voluntária, as ações tratadas no capítulo das ações de jurisdição voluntária, é diferente daquelas ações descritas no capítulo das ações de família, descrito no procedimento de jurisdição contenciosa, que nós falamos na aula passada. Então, vamos discorrer um pouquinho sobre esta diferença, para que vocês entendam. Ambos os capítulos tratam de divórcio, tratam de separação e extinção de união estável, mas no capítulo da jurisdição voluntária, fala só em extinção de união estável. E o que acontece com o reconhecimento da união estável? Nós estamos falando lá, na outra ação, na aula passada, de jurisdição contenciosa, de ação que se iniciou pela forma litigiosa, pela forma não consensual. E se iniciou de forma não consensual, pode não haver espontaneamente o reconhecimento de uma união estável, necessitando que a parte se vale de um processo judicial, que a parte socorra do poder judiciário, para que haja a declaração desta união estável. Procedimento consensual, isso não faz sentido existir, uma vez que o reconhecimento da união estável pode ser espontâneo. Aliás, o reconhecimento da união estável pode ser um ato informal, assim como é a união estável. A união estável é um ato informal, é algo que vive a informalidade, não há um preceito jurídico que inicia, que estabelece o início e que estabelece o fim. Você tem mecanismos para isso, mas não é entabulado como o casamento civil, por exemplo, que é um ato formal. E se o reconhecimento da união estável é algo que pode ser espontaneamente feito, sem a necessidade de um processo judicial, não há por que ele estar aqui. Procedimento de jurisdição voluntária, ele exige, ele pede que um ato da vida civil, um ato particular tenha o aval do Estado, tenha o reconhecimento e a observância do Estado. Por isso, não está aqui. Nós falamos aqui de alteração de regime de bens. lá na ação iniciada pelo regime de procedimento da jurisdição contenciosa, não está, não tem alteração de regime de bens. Por uma razão muito simples, a alteração de regime de bens não pode ser feita de forma litigiosa. Se as partes decidiram um regime, ele vai ser assim de forma irrevogável, até que as partes consensualmente decidam de forma diversa. Nós vamos ver isso mais para frente. Portanto, não há por que essa figura da alteração de regime de bens estar presente nas ações de jurisdição contenciosa. Lá também nós falamos de filiação, e aqui não falamos de filiação, pela mesma razão, você não precisa do Estado, você não precisa bater a porta do Estado para pedir o reconhecimento de uma paternidade, por exemplo, ela é feita de forma espontânea e basta ir ao cartório. Muito bem. O capítulo 4, pessoal, ele se inaugura, ele se inicia pelo artigo 731. E o artigo 731 trata do divórcio e da separação consensual. Vamos abrir um parênteses aqui, pessoal, para a gente entender uma questão comparativa ao vigente código, ao atual código. O atual código, esta norma, o artigo 731, ele faz correspondência, ele corresponde ao artigo 1120 do atual código. E o artigo 1120 do atual código fala que, a mesma coisa, só que é para se alcançar o procedimento da separação judicial. Ele é omisso com relação ao divórcio. E aí, professora, então, no atual código de processo civil, se as partes querem o divórcio, se as partes pretendem o divórcio, não tem um procedimento definido, não está no código de processo civil, como é que ela vai fazer? Isso é resolvido pelo artigo 40, parágrafo 2º da lei de divórcio. Este artigo, parágrafo 2º, disciplina que os dispositivos tratados no 1120, que falam sobre separação, que tratam sobre separação, servirão também para o divórcio. Então, no atual código civil, utilizamos por força do artigo 40, parágrafo 2º da lei de divórcios, o artigo 1120. E o artigo 731 do vigente, do código projetado, do futuro código de processo civil, ele fala o seguinte, a homologação do divórcio ou da separação consensuais, nós estamos falando de procedimento consensual, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual constarão. Então, vamos lá. O casal decidiu, com base no código vigente, lá em 2016, que ele vai se divorciar. O casal não se sustenta mais, aquela união não dá mais para continuar, e o casal consensualmente, amigavelmente decidiu, não, realmente não temos, não podemos mais continuar casados e vamos nos divorciar. Eles vão se divorciar judicialmente, eles podem escolher a via extrajudicial ou a via judicial. A via judicial, se houver algum impedimento ou se foi escolha, o casal simplesmente escolheu, eu quero o judicial porque eu me simpatizo com a via judicial. Então, vai ser elaborada uma petição ao juiz, falando o seguinte, olha, juiz, nós somos casados, o regime é tal, e nós queremos o divórcio. Nessa petição, obrigatória, ambos vão assinar, porque é consensual, então, ambos participam do ato, e nessa petição constará alguns requisitos disciplinados no artigo 731. O primeiro, partilha de bens. Esse, com uma ressalva, nós vamos ver no final o porquê. Mas o casal, na petição inicial, ele deve informar quais são os bens que esse casal tem, quais são os bens comuns, quais são os bens particulares que não vão participar desta comunhão, desta partilha, e qual é a forma de partilha. Nós estamos falando de um movimento, de um procedimento consensual, então, eles já previamente disciplinam como será a partilha desses bens. Bom, esse requisito número 1. Requisito número 2, pensão entre os cônjuges. As partes vão definir ali, autor e autor, porque é um procedimento de jurisdição voluntária, não tem autor e réu. As partes interessadas no processo, o casal vai definir se haverá ou não pensão entre o casal. Lembrando, pessoal, que as partes podem renunciar ao exercício desse direito. Lembrando ainda que esta renúncia, pessoal, não é a renúncia do direito aos alimentos. As partes não renunciam ao direito aos alimentos porque é um direito irrenunciável, é um direito indisponível. As partes não dispõem desse direito para livremente dizer que eu não quero mais ter esse direito. Elas podem renunciar ao exercício desse direito, ao exercício de pedir pensão alimentícia. Então, se for o caso, as partes renunciam reciprocamente o direito ao exercício da pensão. Ou, se for o caso, é fixado um valor de um para o outro. Aquele que pode, paga. Aquele que precisa, recebe. Com relação ao que pode, paga, eu vou abrir um parênteses interessante também com relação ao atual Código de Processo Civil. O atual Código, o vigente Código de Processo Civil, o vigente CPC, ele fala no artigo 1121, inciso 4º, ele fala que deve estar na petição inicial, é requisito da petição inicial, a questão da pensão do marido para a mulher. Vejam vocês o quão retrógrado, o quão atrasado está esse dispositivo com relação à nossa atual situação jurídica, à nossa atual jurisprudência e doutrina e à nossa atual vivência com relação à questão da pensão. Não é do marido para a mulher, é de quem pode para quem precisa. Pode ser do marido para a mulher como pode ser da mulher para o marido. Quem pode, paga. Quem precisa, recebe. lembrando que nós vamos falar sobre a questão dos alimentos, a questão da pensão, mas lembrando que é um binômio da necessidade e da possibilidade e é assim que é estabelecido e é estabelecido entre parentes até quarto grau ou até ou havendo união estável ou casamento civil. O vínculo do casamento e da união estável também obriga o parente. Muito bem. O inciso terceiro do artigo 731 fala da guarda dos filhos e regime de visitas. Aqui eu vou abrir uma outra ressalva, pessoal. Regime, guarda dos filhos a partir de 2014 com a lei da guarda compartilhada. A partir de então a regra é que haja a guarda compartilhada. Ah, mas já não era isso anteriormente? Era. Anteriormente, nós falamos isso numa pergunta de um aluno na aula passada. Antes da vigência da lei da guarda compartilhada, a guarda compartilhada era preferência. A lei falava o seguinte, o juiz dará a guarda compartilhada de forma preferencial, só se não houver a possibilidade. Se não houver a possibilidade é a guarda unilateral. Qual que era a intenção do legislador? É que a regra fosse guarda compartilhada. Qual foi a interpretação desse dispositivo? Que a guarda compartilhada, se as partes não estiverem de acordo, se as partes estiverem litigando, se não houver harmonia na relação deste casal, dos genitores daquela criança, a guarda será estabelecida de forma unilateral. Esse foi o entendimento que decorreu até a vigência da lei da guarda compartilhada que falou não, não, a minha intenção, a intenção do legislador é que a guarda compartilhada seja a regra. Então, vamos deixar claro, a guarda compartilhada agora é regra. Então, as partes, os pais, mesmo que não estejam de acordo, o juiz obrigatoriamente vai fixar a guarda compartilhada. Aqui nós estamos falando de um processo, de um procedimento consensual, que se inicia consensualmente, então, fatalmente, essa guarda será compartilhada. Ela só não será compartilhada se um dos genitores repudiar a guarda. se um dos genitores falar, eu não quero exercer a guarda. Nessa hipótese, nesse caso, o juiz vai fixar a guarda unilateral para o outro genitor. Caso contrário, ela será guarda compartilhada. Outra questão que vale por uma questão conceitual, pessoal, é que o novo CPC, o artigo, o inciso terceiro, ele trata de regimes de visitas. Muito bem, pessoal, regime de visita, um termo conceitual usado para definir o regime de visitas, como que vai se proceder à visita daquele genitor que não tem a guarda. Então, nós estamos falando de guarda unilateral. Quando há guarda unilateral, aquele genitor que não tem a guarda exerce o direito de visita. Então, vai ser estabelecido uma regra, um critério para esse regime. fins de semanas alternados, férias alternadas, um fim de semana com um, um fim de semana com outro, o aniversário do ano para com um, o aniversário do ano ímpar para com outro, enfim, esse é o regime de visitas. Na guarda compartilhada, não há regime de visitas, há um mero regime de convivência, há a convivência entre os genitores e sua prole. E essa convivência, pessoal, é estabelecida consensualmente. e deve ser mantido uma harmonia nesta questão, deixando aos genitores, uma vez que ambos têm a guarda, estendo a guarda, podem decidir onde a criança vai dormir naquela noite, que trabalhem de forma harmônica com relação a esta questão, com relação a este regime de convivência. Então, se iniciou de forma consensual, vamos trabalhar a convivência entre pais e filhos de forma harmônica e não de uma forma rígida como há no regime de convivência. Muito bem, pessoal. O inciso quarto, ele trata da pensão dos filhos. Lembrando, mais uma vez, que a pensão dos filhos é devida por ambos os genitores. Você que é pai, você que é mãe, ambos são obrigados a suprir as necessidades dos seus filhos, da sua prole. E paga mais, quem pode mais? Paga menos, quem pode menos? Mais uma vez, a regra do binômio necessidade, possibilidade. Então, na petição inicial, deve ser trazido também esta questão da guarda dos filhos. Resumindo, pessoal, o artigo 731 traz requisitos da petição inicial muito importante. 1. Partilha de bens. 2. Pensão entre cônjuges. 3. Guarda dos filhos e regime de visitas. E 4. Pensão dos filhos. Eu falei inicialmente que o inciso primeiro com relação à partilha de bens tinha uma ressalva e essa ressalva está no parágrafo único do artigo 731. O parágrafo único traz o seguinte, pode haver a partilha litigiosa depois. O parágrafo único vai falar o seguinte, se o casal pretende o divórcio e está tudo consensual, ou seja, o divórcio é consensual, eles definiram que vão se divorciar, a pensão entre os cônjuges é divorcial, é consensual, a guarda dos filhos, a pensão dos filhos, tudo consensual, menos partilha de bens. A partilha de bens eles não estão definindo, não estão de acordo. o juiz, o juiz pode decretar o divórcio, pode estabelecer toda essa definição para depois definir, para depois processar a parte da partilha, postergar a parte da partilha. Pessoal, abra oportunidade então para a nossa primeira pergunta. No processo iniciado de forma litigiosa, se houver acordo na audiência, será observado o disposto no artigo 729? O processo iniciado de forma litigiosa que nós tratamos lá nas ações de família, ela pode, deve, ao próprio capítulo, ele trabalha essa questão de desenvolver aquele processo que iniciou de forma litigiosa, ele trabalha o máximo possível, todos os mecanismos possíveis e imagináveis para que isso se converta em consensual. Convertendo-se em consensual, será observado o capítulo da jurisdição voluntária. Porém, não vai ser feito isso na petição inicial, o artigo 731, não vai vigiar, não vai vigorar, uma vez que a petição inicial lá no processo litigioso, iniciou de forma litigiosa. Então, não foi seguido esses requisitos, foi seguido os requisitos lá, mas na conversão disso em acordo, vai ser observado todas essas questões, por exemplo, num divórcio, vai ser observada a partilha de bens, vai ser observado a guarda e visita dos filhos, a pensão entre os cônjuges e a pensão entre os filhos. Essa disciplina, essa definição pode ser feita na petição de acordo entre o casal, no documento de acordo extrajudicial, caso seja feito, ou até mesmo uma ata de audiência, caso o acordo seja feito em audiência. muito bem, pessoal, tendo o prosseguimento, o artigo seguinte, o artigo subsequente, é o artigo 732, e ele vai tratar do processo de homologação de união estável. Olha a novidade trazida aí pelo CPC. A união estável, ele já podia ser feita, reconhecida judicialmente, e até mesmo extrajudicialmente, por meio de escritura pública antes do atual vigência do Código de Processo Civil. Isso pode ser feito agora. Mas, com a vigência do novo Código de Processo Civil, ele traz um dispositivo específico para isso, que é a homologação, o processo de homologação de união estável, onde as partes vão pedir aí o reconhecimento desta situação. Situação de fato que se converte em um reconhecimento jurídico dela. O artigo 733 trata da escritura pública. A escritura pública é aquela que vai definir a questão do divórcio ou da separação judicial de forma extrajudicial feita por escritura pública. Na escritura pública também serão observados todas essas questões. Será observada partilha de bens, será observado eventual pensão entre os cônjuges, será observado eventual guarda. todos esses critérios também serão feitos, serão obedecidos na escritura pública. E pela via escritura pública será alcançada uma maior celeridade até, viu pessoal, do que o processo judicial, uma vez que a escritura pública ela é um pouco mais fácil de ser lidada, mais célebre de ser lidada. O artigo 734, o artigo subsequente, ele trata da alteração de regime de bens. Nós conversamos no início que no capítulo, na seção 4 do capítulo dos procedentes de jurisdição voluntária, nós temos ali inserido a alteração de regime de bens. Eu expliquei ali naquela ocasião que esta alteração ela deveria ser evidentemente consensual, porque não pode ser de outra forma, não pode haver o litígio. Se eu casei e obedeci o regime da separação total de bens, eu não posso me arrepender no futuro e pedir contrariamente à vontade do meu cônjuge a alteração deste regime. Aliás, eu só posso pedir essa alteração se ambos decidirem por via de processo judicial. O juiz deve autorizar esta alteração e o pedido de alteração deve ser fundamentado. Eu quero alterar o meu regime por quê? Porque eu quero. Não, não pode. Se você é porque eu quero, não pode. Você tem que fundamentar, você tem que justificar. Eu quero alterar o meu regime de bens porque nós estabelecemos uma nova sociedade, enfim, a administração do patrimônio não está sendo bem feita pelo casal e eu quero a administração só para mim. Então, o casal pode definir dessa forma, de forma consensual e o procedimento está no artigo 734. Vale lembrar que o antigo Código Civil, o anterior Código Civil, no seu artigo 230, tratava exatamente dessa questão do regime de bens. Ele dizia que o regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento e é irrevogável. Então, antes da vigência de 2002, antes da vigência do atual Código Civil, não se podia alterar em hipótese alguma o regime de bens. você casou, é irrevogável, não muda mais, acabou a história, mudou, não muda mais. A partir do novo Código Civil, no artigo 1639, parágrafo 2º, esta irrevogabilidade da escolha do regime de bens passou a ser parcialmente irrevogável. E o dispositivo diz que é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial e sob fundamento. As partes devem fundamentar, devem definir que assim o querem. O parágrafo primeiro desse dispositivo traz que o Ministério Público deve atuar. Aí ele traz uma exceção à regra que nós vimos na aula passada, que o Ministério Público só deveria intervir nas causas, nas ações de família se houver interesse de menor. Aqui traz uma exceção. Ele deve intervir também quando há interesse de menor e em casos em que é discutido, é requerido a alteração do regime de bens. O parágrafo primeiro também traz a obrigação da publicação de um edital sobre essa alteração, ou seja, o casal deve dar publicidade a esta intenção de alteração do regime de bens para resguardar interesses de terceiros para que esta alteração não seja feita de forma irregular, não seja feita com o ímprobo a fôr de fraudar terceira pessoa. Então, para isso deve ser dada publicidade, isso é trazido no parágrafo primeiro. O parágrafo segundo traz aí uma grande novidade e uma possibilidade interessante de não enrijecer tanto assim o formalismo do processo civil. E o parágrafo segundo traz que as partes podem propor meios alternativos para dar publicidade ao edital. O que quer dizer isso? Olha, nós queremos a alteração do regime de bens, nós já definimos dessa forma e nós moramos numa cidade tal e conhecemos o editor do jornal tal, é um jornal de grande circulação e pode ser publicado lá. O edital em vez de usar um edital oficial pode ser publicado nesse jornal a intenção o nosso pedido de alteração de regime de bens e o juiz analisa o pedido e pode deferir uma forma alternativa para a publicação disso trazido no parágrafo segundo. Parágrafo terceiro pessoal traz que com o trânsito em julgado serão expedidos os mandados de averbação você com o juiz decide autoriza a alteração desse regime essa decisão transito em julgado após expedidos mandados de averbação averbação para o registro de casamento para que conste lá a alteração desse regime de bens o registro imobiliário por exemplo para que conste a alteração desse regime de bens se for o caso enfim todas as averbações serão expedidas para que surta efeito a esta alteração no regime de bens muito bem pessoal eu abro agora a oportunidade a nossa segunda pergunta do dia a escritura do divórcio precisa ser homologada pelo juiz e se a esposa estiver grávida respondendo a primeira pergunta não é necessária a homologação a escritura por si só já surte o seu efeito legal a partir de ser um divórcio por exemplo e o divórcio é feito via escritura judicial via cartório a partir dessa escritura todas as averbações em registro civil averbações em registro imobiliário todos os registros necessários para fazer efeito a este divórcio serão feitos sem a necessidade de uma homologação então é uma faculdade as partes podem escolher via judicial ou extrajudicial salvo em algumas exceções que só pode ser via judicial e com relação a segunda pergunta o código nos traz uma grande novidade com relação a possibilidade de escritura pública a escritura pública ela pode ser feita quando processo judicial quando o divórcio as partes não tiver incapaz ou menor quando as partes estiverem de acordo isso já é o que vale hoje e no novo código de processo civil ele vai trazer uma terceira hipótese que é quando houver interesse de nascituro interesse de nascituro o pessoal leia esse interesse de uma criança que está por nascer uma criança que ainda está sendo gerada pela mãe ainda está na barriga da mãe isso é um nascituro então se um dos cônjuges se os cônjuges se o casal decide o divórcio e a mulher está grávida esse divórcio obrigatoriamente tem que ser feito via judicial não pode ser feito por escritura pública muito bem pessoal dando prosseguimento a nossa aula nós encerramos agora as ações de família processadas pelo rito da jurisdição pela jurisdição voluntária pelo processo consensual e nós vamos falar da seção número 5 do capítulo das jurisdições voluntárias nós ainda estamos falando sobre jurisdição voluntária mas não mais sobre ações de família nós vamos falar sobre os testamentos e os codicimos vamos entender o que que como lidar no processo como se dá o procedimento com relação a essas duas questões primeiramente vamos compreender o que são essas figuras do testamento e do codicimo o testamento é um documento emitido na qual a parte na qual uma pessoa declara a sua última vontade ela declara que após a sua morte quando eu morrer eu vou querer alguma coisa eu vou querer que uma parte do meu patrimônio seja endereçada por um herdeiro necessário ou por uma terceira pessoa que não é meu herdeiro por um amigo para o meu advogado eu defino via testamento o que eu quiser respeitando evidentemente a legítima a ameação você sabe a parte disponível do patrimônio vocês sabem que toda pessoa que tem herdeiros necessários herdeiros necessários são os ascendentes os descendentes e o cônjuge se você não tiver herdeiro necessário você faz o que você quiser do seu patrimônio você por testamento pode endereçá-lo para quem você quiser mas se você tiver herdeiros necessários obrigatoriamente metade de tudo que você tiver é deles já é deles você é em vida ainda já é deles você não pode fazer o que você quiser desse patrimônio mas você pode fazer com a outra metade com a metade chamada disponível você pode via testamento endereçar a quem você quiser existem duas formas os testamentos são classificados de duas formas os testamentos ordinários e o especial testamento ordinário são aqueles redigidos por escritura pública são os públicos testamento público é o testamento particular e é o testamento cerrado o testamento cerrado é aquele escondido num envelope é fechado num envelope em que as partes não tem ninguém tem acesso só o testador e existem os especiais os especiais são aqueles definidos por exemplo existe o testamento marítimo o testamento aeronáutico e o militar o testamento marítimo é aquele que a pessoa no último momento de vida declara ao capitão da embarcação que ele pretende que metade do seu patrimônio as partes disponíveis seja endereçado a tal pessoa isso terá vigor isso terá vigência desde que quando esse navio a portar em terra ele terá efetivamente morrendo se ele não morrer ele vai ter que fazer o testamento dele de outra forma muito bem e depois que você fez o testamento quando você morre esse testamento ele tem que ser aberto esse testamento ele tem que ser registrado e ele tem que ser cumprido e existe um procedimento judicial para abertura registro e cumprimento desse testamento tratado no artigo 735 eu esqueci de falar para vocês pessoal o que é o codicilus isso ninguém sabe ninguém viu ninguém é um instrumento muito difícil de se aparecer é um tipo de testamento menos solene é um testamento particular feito pela própria pessoa ele vai disciplinar questões pequenas da sua vida ele vai destinar definir como ele quer o seu funeral ele vai definir uma roupa um sapato um utensílio alguma coisa bem pequena isso pode ser feito pelo codicilus o resto é testamento o testamento é aberto procedimento está no artigo 735 que já vai tratar do procedimento de testamento cerrado aquele que eu expliquei que é envelopado a pessoa faz o particular mesmo faz o testador faz o seu testamento particular leva ao notarial fala para o notarial tem aqui um testamento com as disposições de última vontade e eu quero que ele seja tenha característica de cerrado eu quero que ele seja fechado ele é fechado no envelope lacrado e o artigo 735 traz o procedimento para a abertura deste testamento então o juiz vai definir vai determinar quando o juiz receber alguém quando a pessoa morre e é aberto o processo de inventário ou não aberto o processo de inventário quem tem esse testamento leva até o juiz e fala olha eu tenho um testamento a pessoa morreu eu tenho um testamento cerrado e o juiz inicia a abertura na presença de testamentos ele abre primeiro ele verifica se o processo se o testamento está em ordem se não tem nenhuma possibilidade de fraude e abre o testamento na presença de testemunhas e para que é essa abertura ele tem que ser aberto ele tem que ser registrado para fazer cumprir no processo de inventário aqui não vai ser definido nenhum tipo de partilha nesse processo é tão somente a abertura o registro e a publicação e um detalhe importante com relação a isso pessoal é que se houver algum indício de fraude esse testamento vai ser aberto ele vai ser registrado porém não cumprido a abertura e o registro será feito seria um desperdício de procedimento você pedir abertura e procedimento o juiz verificando que há alguma anualidade rasga o negócio e joga fora isso não pode acontecer muito bem pessoal o pedido de cumprimento está no artigo 736 então aberto o processo de inventário ele vai ser determinado o seu cumprimento o juiz vai determinar que ele seja cumprido no processo de inventário é isso pedido uma certidão de testamento lá contendo as especificações e a ordem daquele testamento para que seja efetivamente cumprido o artigo 737 na sequência trata do testamento particular o testamento particular é aquele que é feito pelo próprio testador na presença de três testemunhas e o seu procedimento está no artigo 737 muito bem pessoal isso que trata a sessão número 5 e a sessão número 6 subsequente dos procedimentos de jurisdição voluntária vai tratar da herança jacente o que é a herança jacente? é a herança que jaz é a herança que foi a pessoa é uma pessoa sozinha ela não tem amigos ela não tem família ela não tem herdeiros nenhum ela não tem descendentes nenhum não tem cônjuge é sozinha mas tem bens o que acontece com esses bens quando essa pessoa morre não tem herdeiro nenhum para receber não foi feito testamento nenhum não tem ninguém esses bens vão para o estado esses bens são incorporados pelo estado o procedimento está definido no artigo 738 onde no primeiro momento a arrecadação desse bem a arrecadação de todo o espólio dessa pessoa que morreu é nomeado um curador é nomeado uma pessoa que vai administrar o juiz nomeia uma pessoa que vai administrar esse espólio esse patrimônio está no artigo 739 é feito o arrolamento de bens está no artigo 740 vai ser numerado o que é que essa pessoa deixou de bens o que é que ele trouxe de bens o artigo 741 próximo passo é elaborado o edital de convocação para habilitação quer dizer isso pessoal bom aparentemente essa pessoa que morreu não tem não tem erros nenhum mas por via das dúvidas vamos publicar um edital porque quem sabe um eventual herdeiro dessa pessoa além dos editais ele lê todo dia o edital ele vai conhecer a existência desse processo de herança jacente e pode se habilitar lá falar eu sou herdeiro eu quero me habilitar a esse procedimento o último artigo 742 é a alienação dos bens então se não houve ninguém se habilitou como herdeiro ninguém vai receber esses bens os bens serão alienados judicialmente e o dinheiro será transferido para a união a seção número 7 subsequente trata dos bens dos ausentes lembrando pessoal ainda estamos no procedimento de jurisdição voluntária ok o item 7 fala dos bens dos ausentes o que são bens dos ausentes aquela pessoa saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou ela está ausente não sabemos o paradeiro dela não sabemos se ela está viva se está morta não simplesmente não sabe decorreu 20 anos essa pessoa não sabemos mais dela mas ela tem bens aqui ela tem patrimônio então os herdeiros as pessoas que se que detêm a possibilidade de receber esses valores irão impedir fazer esse pedido de declarar primeiro elas precisam da declaração de ausência eles precisam judicialmente que o estado reconheça que essa pessoa realmente é ausente haverá nomeação de um curador haverá arrecadação dos bens como lá na herança jacente e será feito um edital abriu esse edital esse edital tem duração de um ano um ano depois abre-se a sucessão processo de sucessão para os demais herdeiros a seção número 8 pessoal ainda na jurisdição voluntária trata das coisas vagas trata das coisas achadas no Brasil o achado não é roubado mas você perder alguma coisa não quer dizer que você perdeu o direito a essa propriedade você perder alguma coisa não quer dizer a extinção desse direito então se você acha alguma coisa evidentemente de uma importância maior de um valor maior você tem um procedimento das coisas vagas para torná-lo próprio é o procedimento que você vai convocar o eventual proprietário se ele não aparecer o bem achado passa a ser seu aí sim nasce a extinção da obrigação e para terminar pessoal a seção número 9 trata da interdição muito bem pessoal esse aqui eu vou dedicar um pouco mais de cuidado nesta sessão a última sessão da judicião voluntária e vai tratar da interdição esta sessão esta parte no dispositivo ela tem uma influência teve uma influência muito grande no estatuto das famílias aqui eu quero abrir um capítulo específico sobre essa questão do estatuto das famílias porque existem existem dois estatutos das famílias na verdade um é o estatuto da família e o outro é o estatuto das famílias e existe uma certa confusão em relação a eles o estatuto das famílias é um estatuto de iniciativa do senado por iniciativa da senadora Itzimaia o projeto lei é 470 de 2013 e é um estatuto complexo bem elaborado dinâmico e que traz e que o novo código de processo civil trouxe muita coisa desse estatuto inclusive essa questão da essa sessão da interdição o capítulo das ações de família também foi herdado do estatuto das famílias e é um estatuto muito importante uma legislação muito importante nós temos também o estatuto da família é o projeto lei 6.583 da câmara do deputado Anderson Ferreira nesse projeto lei é estabelecido a flexão da palavra em plural e singular traduz bem a diferença entre os dois enquanto no primeiro é reconhecido um sem número de entidades familiares como a homoafetiva como a poliafetiva como outras formas de família o estatuto da família não reconhece reconhece somente a entidade familiar aquele composto entre um homem e uma mulher o estabelecimento da entidade familiar héteroafetiva existem esses dois e o importante para a gente para as nossas aulas é o projeto senatorial da senadora Alidzi Mata que vai tratar do estatuto das famílias é esse que parte do código de processo civil foi espelhado muito bem pessoal o que é processo de interdição por que que tem esse processo de interdição uma pessoa que não ostenta capacidade civil uma capacidade regular civil de decidir pelos seus próprios atos seja uma criança seja alguém que possua algum tipo de deficiência física ou mental ela poderá se valer desse procedimento para se proteger e quem vai propor esta ação para sua própria proteção é algum dos legitimados as pessoas estão especificadas na lei em ordem preferencial no artigo 747 o artigo 747 pessoal traz algumas algumas novidades então primeiro quem é a primeira pessoa que vai pedir a interdição de alguém essa primeira pessoa é o cônjuge ou o companheiro olha aí a figura do companheiro a novidade trazida aí pelo pelo CPC o reconhecimento da entidade familiar na união estável está aí no inciso primeiro dois parentes ou tutores ou seja aquele se não houver cônjuge ou companheiro ou se esse não fizer parentes ou tutores podem fazer são legitimados para propor a ação de interdição terceiro lugar quem é que está aí habilitado representante da entidade em que se encontra abrigado olha que excepcional mudança excepcional novidade traz o novo código de processo civil vejam que no Brasil pessoal é muito comum é muito corriqueiro uma pessoa ser abandonada pela família em uma dessas clínicas de abrigo uma dessas entidades de abrigo seja uma entidade não governamental seja uma governamental seja uma particular muitas pessoas são abandonadas lá e aí os seus legítimos irregulares tutores que são as pessoas que cuidam dela neste ambiente neste abrigo ficam sem ter o que fazer não podem se manifestar não podem não tem como administrar o patrimônio dessa pessoa e fica tudo abandonado elas tem uma limitação muito grande a partir de 2016 com o novo código de processo civil isso acaba porque o artigo 747 legitima os representantes dessas entidades para propor a ação de interdição isso foi uma excepcional mudança e uma possibilidade muito grande para essas pessoas que se encontram nessa situação o inciso 4º legitima o Ministério Público caso ninguém faça só que a legitimidade do Ministério Público é em caso de doença grave isso está definido em 748 em caso de doença grave se os legitimados anteriores se as outras pessoas não fizerem ou se elas forem incapazes também o Ministério Público pode pedir a interdição e qual que é o procedimento dessa interdição como é que funciona primeiramente vem a petição inicial petição inicial que é o documento que é o pedido que é o ato processual que inaugura o processo a petição inicial vai apresentar os fatos que demonstram essa incapacidade os fatos que demonstram em que esta pessoa é incapaz de exercer os atos da vida civil e justifica a ação de interdição e os documentos que provem essa capacidade isso é muito importante pessoal porque a interdição é um processo drástico a decisão que interdita uma pessoa é uma decisão drástica extrema e ela deve antes do juiz der pela interdição ela deve estar devidamente improvada devidamente alegada pelo fato que essa pessoa incapaz e a prova disso a prova as provas dessa interdição são evidentemente um laudo médico que justifica essa impossibilidade um médico que acompanha um médico já dessa pessoa interditada vai justificar que ela tenha doença tal apresentar acídio dessa doença ou tenha uma outra incapacidade seja ela qual for que é impossibilite de exercer a sua vida civil os atos da vida civil por si só precisando de alguém que seja a sua curadora seja a sua interveniente na sua vida muito bem isso é definido no artigo 750 o artigo 751 define em questão de procedimento a citação e a audiência o juiz deve citar a pessoa a ser interditada a comparecer numa audiência para se defender e para uma entrevista veja uma questão conceitual parece bobo mas não é muito importante o vigente código o artigo 751 ele vigora mas o vigente código ele traz no lugar de entrevista ele traz a expressão interrogatório veja que essa é uma expressão ela é muito forte para a situação em si o juiz não vai interrogar a pessoa ser interditada ele vai entrevistá-lo ele vai conhecê-lo saber se realmente o que está acontecendo ali conhecer o caso porque o juiz não conhece é uma pessoa estranha aquela relação então ele vai conhecer o caso através da entrevista isso foi uma mudança conceitual importante e o artigo 751 traz um procedimento em quatro parágrafos primeiro fala que o juiz ouvirá o interditado no lugar onde estiver olha isso é uma novidade o juiz deve ouvir onde a pessoa está caso ela não possa se dirigir até a audiência caso ela não possa se locomover até o fórum o juiz vai até essa pessoa a entrevista deve ser feita junto com o especialista deve ter uma pessoa lá um médico um psicólogo um psiquiatra para acompanhar esta entrevista o juiz deve se valer olha que interessante o juiz deve se valer de recursos tecnológicos para o interditado se expressar nós estamos falando por exemplo de um surdo mudo surdo mudo ele a rigor não é incapaz mas existem surdos mudos que não conseguem se expressar não tem essa capacidade e aí se justifica a interdição o juiz deve se valer da tecnologia acessível a ele para essa entrevista para que o o interditando possa se expressar perante o juiz e o 4 trata da oitiva de pessoas próximas ou parentes o juiz vai ouvir quem está próximo quem é parente quem conhece o caso para dizer se é esse caso de interdição mesmo o 752 traz a possibilidade de uma impugnação que é a defesa cabível ao interditado ele pode impugnar esta petição inicial é este pedido de interdição justificando seja qual for a justificativa e haverá necessariamente a perícia a perícia tratada no 753 o juiz deve se valer de um perito judicial para verificar se aquela condição alegada na petição inicial é verdade ou não e se é o caso de interdição ou não e se for o caso qual o limite dessa interdição o próximo passo é a sentença de interdição e a nomeação de um curador o curador ele tem a curatela exercida por uma pessoa e essa nomeação é feita pelo juiz nessa na sentença também além da nomeação do curador será definido as características do interditado será definido será considerado a vontade e preferência olha que novidade fantástica também trazida pelo código de processo civil novo código projetado está no artigo 755 inciso segundo o juiz deve se valer deve observar a vontade daquela pessoa o que ele quer na verdade quando dá interdição para ter os limites tanto da interdição quanto da curatela muito bem vai ser publicado um edital também dessa interdição para se dar publicidade ao ato e a interdição está feita o curador é o responsável por ele inclusive devendo prestar contas em juízo da sua curatela da administração não só da curatela curatela do cuidado com o interditado como também a administração do patrimônio dessa pessoa desse interditado muito bem pessoal quando que acaba a interdição interdição ela pode ser total ela pode ser parcial e ela pode ser limitada se ela for limitada essa interdição vai ter aí os limites finais por exemplo uma pessoa que usa drogas ela vai a interdição acaba com o seu tratamento terminado também cessa e é feito o levantamento dessa curatela muito bem pessoal a sentença da interdição é uma sentença constitutiva com efeitos ex nunc ou seja ela constitui uma uma situação e ela vai os efeitos dela até a publicação da sentença não anterior não volta anterior se o ato foi praticado antes disso ele vai ser vai ser confirmado salvo se não foi usado a boa-fé muito bem pessoal termino a aula por aqui e abro a oportunidade a nossa terceira pergunta o pedido de levantamento da interdição é feito no próprio processo que a determinou e quem pode pedir esse levantamento o pedido de sessão de levantamento dessa interdição que é o pedido de acabou a interdição não há mais a razão para a existência dessa interdição pode ser feito é feito no próprio processo o próprio processo que declarou essa interdição até para que o juiz conheça o caso e tenha acesso ao processo que levou a essa decisão de interdição ele é feito por uma pessoa interessada normalmente pelo próprio interditado o próprio interditado pode pedir essa interdição ou por algum dos legitimados definidos no novo CPC feita este levantamento o juiz acaba a sessão e a pessoa não não terá mais limitado a sua o seu direito civil muito bem pessoal na aula de hoje nós falamos sobre as ações de família de natureza consensual as ações de família inseridas no procedimento no capítulo do procedimento de jurisdição voluntária falamos um pouquinho também fugimos um pouco sobre a questão das ações de família e falamos um pouquinho sobre as ações ainda de jurisdição voluntária ainda no procedimento de jurisdição voluntária e trazidas no novo código de processo civil como é o inventário o procedimento de abertura do inventário a herança adjacente nós falamos sobre a questão da interdição um processo muito importante para o novo procedimento para o novo código de processo civil nós comentamos as novidades trazidas pelo novo código de processo civil que permaneceu o mesmo e o que foi alterado convido vocês a assistirem a nossa próxima aula agradeço a presença de todos muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto é só mandar um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acessando tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri